É pessoal, não vai ter uma edição aqui nesse vídeo, porque tava aqui travando aí em torno do jogo, viu gente? É, pessoal, e começando aqui mais uma série. Faz tempo que a gente gostou de ser aqui, pra que em algum momento a gente dá uma foto aqui. E agora, vamos fazer isso aí. Então, a gente vai fazer o tamanho, e vou fazer o tamanho, e vou fazer a minha história. E vocês também, aí, literalmente, o meu nome, tá aqui, o meu nome, tá aqui, ele, 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 tá aqui, ele. Iiii, galerinha. Um, muito legal pra Android, ok? em uma outra vida ... de... ... Iiii... Oは! Eu nunca dormia antes de ver que eu peguei à minha nação para duas questões bem naí, por quê? Mas se vocês pedirem, e não se sabe, é. E aí E aí E aí E aí Brincando, galera, brincando, ok? vocês dão aí o like só que e aí o e aí e aí e aí a gente não fez um vídeo já não está aqui porque se não quis a pessoa aí aí tem que aqui né a gente não pensou em coisas melhores o 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